Olá pessoal, programa Som da Casa pela TV Univale. Hoje aqui no programa estou com o Serginho, do Estúdio S. É isso, Serginho? Isso aí, Estúdio S Soluções de Áudio. O Estúdio S Soluções de Áudio. Grande desse ideia e hoje sem cheiro de costela. Exatamente. Ou, Serginho, como é que tu entrasse nesse meio musical? Rapaz, tu é músico também? Tu também toca? Eu toquei, toquei, toquei bastante tempo. É, Serginho? Hoje o cara não tem mais tempo de tocar porque é praticamente um zumbi. É, não, o Estúdio, cara... Até uma vez o Oséias veio aqui fazer um som aqui no estúdio aqui e falou pra mim... É, meu irmão, tá fudido. Quem montou o estúdio assinou o atestado de confinamento. É, mas é... O cara montou o estúdio e assinou o atestado de confinamento. É, mas é massa, é um trabalho legal, é gratificante, assim, né? É um lugar onde você entra com o sol brilhando e sai na acerração da madrugada. É. E aí tu vira aqui dentro e vira dias... Essa semana, por exemplo, foi punk aí, três dias aí, dormindo duas horas só por dia. Bastante trabalho, graças a Deus aí, tá... Sempre show aí, a galera produzindo algumas bandas muito boas, como tu tá vendo agora aqui, o primeiro deck que tá aqui, né? A gente tá no setup montado, gravando aqui. Beleza. A galera ao vivo aqui dentro, aqui, tá bem bom mesmo. Tem estúdios separados, lá tem a bateria, lá é... Isso, isso, lá a sala da batera, aqui à esquerda, né? Técnica. Lá, tô gravando os amplificadores, né? Nesse projeto de hoje, por exemplo, né? Certo, certo. Aí depois fazer os overdubs de metais e... Overdubs de voz, percussão. Amanhã, no caso, né? Montamos o setup numa sexta, que foi ontem. Certo, certo. Mas hoje estamos gravando a cozinha, pra amanhã fazer os overdubs e os outros. E vira direto, sábado, domingo, feriado, não tem... Domingo é domingo. Tempo ruim, né? Domingo é domingo, bicho. Ô, Serginho, mas e aí como é que tu começasse a tocar? Ganhasse um... Cara... Um violãozinho daquilo... Rapaz, assim, ó... Tu lembra da... Tu é natural da gente, né, Deserro? Sou. Tu lembra da loja Hermes Macedo? Lembro. Onde é a loja Colombo hoje, né? É isso? Sim, é isso. É, tem uma lá e tem outra aqui perto do Porto, né? É, mas é ali no calçadão do Ercílio. Ah, sei, sei. Então, aí um dia, um sábado de manhã, meus pais costumavam... Sábado de manhã era aquela correria, meu pai era bancário, né? E tu é nativo daqui de Itatíba, hein? Papaciri, adoro comer siri. Ah, beleza, beleza. Papaciri mesmo. Ah, tá. E nasci você aqui em que bairro, Serginho? Eu nasci aqui no bairro São João. Ah, no São João mesmo? Sou do bairro São João mesmo, da época da fogueira ser gigantesca, né? E qual a rua ali, aqui no São João, tu morava assim? Cara, eu morei na Manoel Zeferino Teixeira. Né? É aquela lá atrás do colégio? Ela era a rua do antigo supermercado Gomes lá. Ah, certo, certo. Isso, é. E me criei aqui, cara, no São João aqui, né? Rapaziada ali da ginga, ali na época e tal. Certo, certo. Na época que a gente trocava... Não tinha videogame, não tinha celular, né? Não tinha nada. É. Era trocar... Tu conheceu o Alvino, não? O Alvino. Que era jornalista? Claro, pô. Falecida atualmente, né? Claro, claro, claro. Você viu alguns shows meus e tal, né? É, figuraça, figuraça. Aquela região, mais ou menos, ali que tu morava, né? Isso, isso, isso. É por ali mesmo. E a história de como eu comecei na música foi porque, como eu estava falando, meu pai era bancário, então na correria da semana toda eu não tinha tempo de fazer o corre de Alcentro, etc. Então, no sábado de manhã, eu, meus pais com o meu irmão, eu tenho um irmão, né? Que é músico também, é baixista de uma banda, uma banda Max Way lá. Quem que é? O Fábio Rebello. O Fábio Rebello. Ah, o Fábio. Isso, dá pra fazer uma entrevista com ele também, eu trabalho aí também. O Belê, oh, bom. A banda dele é muito legal. Eles ensaiam aqui toda segunda-feira. Então, é um tipo, num sábado de manhã, eu lembro que a minha família tinha ido fazer compras no Hiper, no Hiper Mercado Vitória, e aí depois daquilo a gente foi pra, passou na Hermes Macedo, e eu ganhei da minha mãe e do meu pai um Giannini Trovador. Lembra do famoso verão Giannini Trovador? Giannini Trovador, é. Isso eu tinha 11, 12 anos, eu acho. E aí o violão ficou ali, ficava naquele canto ali do lado, guarda-roupa, né, bicho? Aí tu pega ali, não olhava pra ti. O problema é que pra afinar a primeira vez, eu acho que eu levei dois meses pra afinar o violão, né, cara? Isso que é o problema. É. E aí comecei a comprar revistinha de cifras e tal, pra... Vinha cifra, vinha aí, mas revistinha de cifras com capital inicial, região urbana e... Sei lá, mas uma banda lá. Aí você pegava ali, pegava as posições, ó, um rézinho, um rézinho, ficava... Dedo um, dedo dois, e tal. Isso, isso. Aí fui aprendendo aí, cara, conforme fui tocando e montando as primeiras bandas, né? E quando tu é piá, tu acha que tu toca pra caramba, mas na verdade, todo piá passa por isso, né, cara? Mas o buraco é bem mais embaixo, né? É. Mas aí chegasse a aprender, a começar a tocar alguma coisa... Então, aí o que eu fiz? Eu toquei guitarra em algumas bandas. Quando eu era mais novo, toquei, toquei. Eu toquei guitarra em algumas bandas, toquei baixa em outras, cantei em outras, toquei bateria em outras. E começasse com qual banda? A primeira? Cara, não tinha nome, né, na época, né? Ah, não tinha, né? Era a banda de colégio, né? Estava no Salesiano, então a galera se reunia na Capela do Salesiano. Certo. E o Paulo pegava... Certo. Eu lembro que uma vez, se o Serginho, se o Spezin tiver ouvindo, vendo essa entrevista, ele vai lembrar disso aí. Se juntou eu, o Serginho, o Spezin e mais uns outros amigos que a gente estudava de manhã, então a tarde, às vezes, tinha aula de reforço no Salesiano, né? A gente não estudava muito, né, cara? Era bagunceiro, sentava na última carteira, papel comia na cabeça dos outros. Isso era na época do Padre Iteobaldo, não, né? Depois, né? Isso era na época do Chinite, né? Ah, do Lino, né? Do Lino. Isso, isso, isso. Era diretor, né? O Paulo pegava, então tinha o Enio lá, que era da... O Enio, o Enio. Ele tinha uma guitarrona grandona, que parecia um baixo. Aí um outro amigo nosso pegou a guitarrona, fez o baixo, eu levei uma genine vermelha, que aí tinha ganho dos meus pais também na época, com uma caixa fran. Isso em 93, eu acho. O que era isso? 93, acho que era isso. 93? Acho que era por aí, é. Faz tempo, cara. E aí eu sei que a gente tocou o terror, a gente trancou a capela e o pau pegou, tinha uma pinguim lá dentro. Um amigo nosso, que era o Cachopa na época, a gente se trancou na capela e aí no outro dia de manhã é que os nossos amigos de classe vieram falar, né? Pô, Serginho, vocês avacalharam ontem, dava pra ouvir o som lá da Giorama, cara. A história começou por aí, aí depois a gente tocou em algumas bandas de bar, peguei alguns bars aí. Toda música já se ferrou um pouquinho, né, cara? Sabe o que eu também comecei a tocar lá no Salesiano? O padre, lógico, antes de ti, né? O padre Teobaldo pegou a direção ali e a gente ensaiava com uma aparelhagem bem sem vergonha, sabe? E ele chegou um dia, olhou pelo vidro e a gente ia ali ensaiando e tal. Giorizando, tinha 12 anos. Tocava na missa pro padre Schmidt e tal. Claro. Ele comprou aí um Sonelli, valvulado pra guitarra, que tá lá até hoje. Coisa fina, né? É, é, é. Vamos pegar aquilo lá, vamos tocar aquilo lá. É, aí comprou um Sonelli, comprou bateria, comprou tal e começamos a tocar. Eu tocava na missa e depois a aparelagem ficou lá, rapaz. Já conheço um monte que tocaram ali, fizeram banda, ali deu origem a banda. A rapaziada, muitos músicos hoje que tem banda que tocam nos bares aí, muita gente começou a tocar no Salesiano. É, né? Muita gente. E depois eu fui fazer o segundo grau no San José, a irmã de Lina comprou uma aparelhagem nova igual a que tinha lá. Primeiro dia que eu cheguei lá, ela disse, pô, vamos montar a banda aqui e tal, me chamou lá. Aí montamos a banda lá e lá também, rapaz, tem uma galera que começaram banda lá e alguns que se tornaram músicos, estão atuando aí. Isso, isso. E, como eu falei, vários músicos começaram lá que hoje são grandes músicos, né? Muita gente, muita gente mesmo, assim, né? E aí, de lá pra cá, eu trabalhei com outras coisas, né? Fiz faculdade de Sociologia na época e tal, mas a minha veia sempre foi pra música. Certo, certo. E eu desde pequeno pegava os gravadorzinhos, tipo, como é que eu fazia? Eu pegava um gravador, aquele gravador que você botava a fita assim, né? Eu baixava e gravava. Certo, certo. Então, tipo, eu tocava uma base de violão, gravava naquela fita. Naquela fita eu botava em outro system pra reproduzir e pra gravar os solos em cima, já no gravador, né? É. Depois misturava as fitas, né? A gente começou fazendo isso, né? Isso lá com 15 anos, por aí. Então, eu sempre tive aquele sonho. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei no estúdio, eu entrei no estúdio do Caetano, lembra do Caetano? Do Caetano, claro. Que era em Balneário? Em Balneário, é. Aí eu entrei naquele estúdio e eu pensei, meu Deus. Aí eu falei pra um amigo meu, o Hildo, falei pra ele que a gente tinha ido lá pra fazer um orçamento pra gravar um disco. Eu falei assim, cara, um dia eu vou ter um estúdio, cara. Né? Então, tipo assim, se tu tem um sonho, tu bota pra fazer que tu... Que tu consegues, né, cara? E aí eu peguei... Só eu não tinha noção nenhuma. Quando eu comecei a montar o estúdio, eu não tinha noção nenhuma do que era uma pré-produção, do que era uma produção musical. A gente é músico, mas não entende disso, do lance do estúdio, né, cara? Do lance de casar em pé. Até mesmo porque, assim, ó. Eu peguei, quando eu montei o estúdio meu, a mesa era analógica, né? Essa aqui é uma rança de 78 analógica. É. A mesma mesa que gravou o Nirvana Bleach. É, massa, tu vê. Aí depois, entrou o digital. E aí, pô, não tinha onde ir aprender, estudar digital, né, cara? Mas comprava livro em inglês, traduzia tudo e tal. E essa coisa de tu entrar, implantar ou começar um estúdio sem conhecer nada, é complicado, né? Tu ter que garimpar todo o conhecimento, né, cara? É coisa que te deixa muito louco, né? É verdade, cara. Então, bicho, aí comecei a montar o estúdio, né, cara? E aí comecei, na verdade, quando eu comecei... Isso que ano que era, Serginho? Quando eu comecei a montar o estúdio foi em... Acho que o primeiro que eu comecei a montar foi em 99, 2000, mais ou menos. Ah, 99, 2000. Eu fiz um estúdio na lavanderia da casa da minha mãe com caixa de ovo. Forrei de caixa de ovo, dava uma barata desgraçada, sentava de madrugada as baratinhas andando assim no negócio assim. Aí eu lembro que o primeiro programa que eu botei era o Cakewalker 8, que era mono ainda, nem era estéreo. Lembra desse programa? Lembro, lembro, Cakewalk. Botei uma plaquinha criativa lá, uma coisa roots mesmo, assim, né, cara? É, porque o cara não tinha noção nenhuma, né? O Cakewalk veio, eu acho que era o 2, né, o primeiro, né? Eu comecei usando o 8, que era mono. Depois veio o 9, o Pro 9, que já tinha linha estéreo. Eu comecei com o 2, o 2 era o primeiro que foi lançado. Caramba, mas isso que ano foi ser... Mas tu é bem mais das antigas estúdios do que ano, né, cara? É, eu comecei um pouco antes de... É, um pouco antes, é, um pouco antes. Eu comecei em 96. Pô, tu vê. 96, eu comprei um estúdio que era da Igreja Evangelica ali, que era do pessoal que montou aqui no São Vicente. Sim. Aí depois o cara que tocava pra eles era de São Paulo, o cara não quis ficar mais aqui, e ele estava com um avião e não tinha piloto. Aí eu comprei ele e comecei... Pô, tu gravava em Adat, então. Tu gravava em Adat. Era isso? Não, eu... Um Atascan, uma Atascan, assim? Não, eu tenho ainda uma Atascan de... De gravação com fita, uma fita especial da... Sim, sim, aquela fita, quatro canais, né? É, não, é 16. Já era 16 canais? É, são oito duplos, né? Sim. Aí dava 16. Aí tu faz o ping-pong lá? Não, Atascan, passa lá em casa, você vê, uma coisa... Coisa linda. Coisa linda. Foi gravado ali, Pink Floyd, Rolls Floyd, Vitor. Coisa fina, coisa fina. Naquela ali, é. É, a qualidade é imprescindível, né? O analógico... O analógico digital, a gente já sabe... A diferença, né? A gente já sabe a diferença e a gente nem vai entrar nesse assunto, porque esse assunto já me dá sono. Eu já discuti várias vezes com o pessoal sobre isso aí, então já não falo mais nada sobre... Nem vamos entrar nesse assunto. Não, não. E é muito trabalho, né, Sérgio? É, o analógico dá muito mais trabalho do que tu gravar num sistema digital, né? É. É bem mais... Enquanto tu grava um trabalho de um mês no analógico, tu faz o outro em uma semana, né, no digital. É verdade. É. Então, aí Desidério, resumindo a história... Aí tu comecei assim, então, em 98, 99? 99, por aí, montei esse estúdio de caixa de ovo. Depois, ali pra 2000, eu montei o meu primeiro estúdio e aí, sem projeto nenhum acústico, que até então não entendia nem o que era isso, eu peguei uma sala quadrada, com paredes iguais, e forrei tudo de sonex. E aí comecei a gravar os primeiros discos, que são pavorosos de ruins. Certo, certo, né? É. Muito ruim. É, o cara comecei. Eu lembro que os dois primeiros discos eu gravei de graça pra banda de amigo meu, pra ter alguma coisa, porque os caras chegavam no estúdio e não tinham que apresentar, né? Certo, certo. Tá, deixa eu ver um trabalho que tu gravou, mas não tenho. Mas tu tem uma estrada já legal, cara? Hoje são quantos anos, então? É, 13 anos já. 13 anos? Quase 13 anos. É. É, assim, né? Desde o começo e tal, né? O Serginho, nós vamos... O Pedro tá fazendo o sinal lá que nós vamos fazer um intervalo aí. Eu vou cortando aí. Já voltamos aí, cara. Já voltamos aí em seguida aí, pessoal. Vamos lá. Olá, pessoal. Programa Som da Casa pela TV Univale. Hoje estou aqui no estúdio... Estúdio S. Estúdio S. Do Serginho. Serginho do quê, Serginho? Serginho Rebelo. Serginho Rebelo. Ô, Serginho, se alguém quiser vir aqui, conhecer eu, gravar contigo, como é que ela faz? Sem problema aí. Uma banda, um artista, né? É isso. É só entrar em contato com a Francine lá, né? Que é a minha secretária aí. Tem a fanpage do estúdio, que é Estúdio S Soluções de Áudio. O telefone do estúdio aí é o 3045-6365 e o telefone lá da Francine, que faz toda a minha agenda, é o 9688-0940, né? Certo, certo. Então, aí, na produção aí, galera também que quer... Temos outras salas aqui que é para ensaio, né? As bandas que querem ensaio aí, que não tem um espaço. Já com tudo montado, já, o cara só traz o baixo, a guitarra, plugou. Só os instrumentos aí, entendeu? Aham, tudo certinho. Isso aí. Então, aí, nessa estrada... O telefone qual que é, ô Serginho, para agendar, no caso? É o 3045-6365-9688-0940. Beleza. Ô, Serginho, já produziste muita coisa? Muita coisa, cara. Nesse tempo aí, com certeza, né? Desde Vaneirão a Metal. É? Desde Vaneirão a Metal. O teu momento está trabalhando em qual projeto, assim? Eu estou gravando agora, eu estou terminando o trabalho do Ivan Tex, que é um EP com quatro músicas. Estou terminando o trabalho da outra história, acabei já. Ah, do Daniel. Do Daniel. Daniel, Telmo, o Grow e o Maurício lá, né? Certo, certo. O Gazú, do Das Aranhas, participou de uma música, veio aqui gravar também. Ah, maravilhoso. Eu e o Gazú tomamos um porre de butiá aqui depois, na gravação aqui, ficando bem doido. É. Butiázinho, o Gazú olhava para mim e falava assim, ó, pô, tem negócio esse butiá aqui, Você quer um suquinho de coco? É um suquinho de coquinha ali. Faz um porrete mesmo, né? É. É, ó, aquilo pega, cara, aquilo pega. É, estou terminando também o trabalho, deixa eu ver, tem outra história, tem o Ivan Tex, tem Nelson's Trap, que é uma banda de Bento Gonçalves. Estou gravando atualmente o primeiro deck, estou gravando o Marlon, que é de Pomerode. Caramba, bicho. É, e sem Marlon, do Pomerode. E até hoje... É o Giovano, que é um outro cara que está com um projeto, com um EP, com quatro músicas também, uma sarrafada, né? Certo, certo. Ou seja, até hoje a gente já produzia isso, o quê? Quantos trabalhos? Ah, não sei. Nem sei, muita coisa. Já foi muita coisa, muita coisa. Começou em 99, ano 2000, por aí. É, por aí. Eu gravei muita coisa já, muita, 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 muita coisa mesmo, assim. Eu já estava comentando com o pessoal da Primeiro Deck, que está gravando aqui agora, eu já não sei mais em quantas horas que eu tenho de estúdio já. É, é, é um bocado de hora de voo, hein? Já perdi alguns anos de vida aqui dentro do estúdio já. É, o cara se intoca e fica ali, né? Eu lembro que muitas noites aí, enquanto eu estava editando e mixando trabalho, em sexta-feira o pessoal indo para o shopping, tomar chope, comer batata frita, eu aqui. Cheguei a dormir aqui na mesa aqui e de estar fazendo um bounce aqui num projeto e daqui a pouco dá com a cara aqui no teclado. Já aconteceu contigo isso aí, né? Esse de entrar no estúdio, o estúdio meu é em Balneário Camboriú, perto da Tamandaré, ali tem o Maria Amélia, que é um prédio que tem uma passagem ali perto do 13, do Open Bar ali. Claro, claro, na Rua 51 ali, na Rua 51 ali, depois tem o Open Bar ali. Isso. Aí o prédio tinha uma passagem que saía lá na pracinha lá atrás, que tem um, os caras vendem ali artesanato. Sim, claro, claro, claro. É, bem na Rua 51. Então, o estúdio virava 24 horas, né? E tinha a sala de ensaio, a sala de gravação também. A sala de ensaio tinha 80 pessoas e não tinha ar-condicionado, porque eu montei a sala de ensaio para mim ensaiar do meu trabalho. E aí o pessoal começa a aparecer, né? Aí eu disse, olha, deixa, aluga para nós ensaiar um pouquinho, aluga. No final, rapaz, no verão, tinha agendado a Serginho 24 horas direto. Tinha um gurusão que trabalhava lá comigo e tal, o Joãozinho, que ele ficava cuidando dessa parte. E amanhã tem o fulano, e eu ia lá. Um dia eu cheguei em trem, rapaz, tinha umas 80 pessoas dentro da sala. Meu pai. As minas, os caras, tudo suando, verãozão. Dá um desespero, aquela água correndo. Aquele cheio de suor. E tu pensa que... E eu lia assim... Eu boi, eu boi. Suvaqueira. Aí você fez um intervalo, eu digo, cara, como é que vocês conseguem aguentar aqui, cara? Não, tá massa, tá massa. Tá massa. Então, olha, então. E aí era assim, tinha cara de várias partes do Brasil que vão passar o verão ali. E se juntavam um com o outro, e aí um tocava a guitarra, e outra bateria e tal. Mas essa coisa de eu entrar na galeria, no estúdio, sete horas da noite, aí de manhã eu tô saindo e o pessoal tá indo pra praia, né? É bem isso, cara. O pessoal tá indo pra praia, tu entra ali no túnel do tempo e quando tu sai, o pessoal tá indo pra praia de novo, tu diz, pô, então o pessoal tá indo pra praia de novo. Aí tu vai ver, não, pô, isso foi antes de ontem. Poxa, cara, essa semana eu fiquei três dias assim, bicho. Fiquei dois dias sem tomar banho. Dois dias sem tomar banho. É. Não é brincadeira, não. Meu almoço era bilusitos e café preto. Saudável pra chuchu. Cheguei em casa, a mulher disse, onde é que tu andasse? É, hoje eu não tô com muito esse problema porque eu botei a patroa pra trabalhar junto, então ela faz a minha agenda. Ah, pois é. Então ela tá se ferrando um pouquinho aí. Pau pega porque os caras ligam e ligam e querem pra amanhã e querem pra ontem e pau menino. Não, não dá e não dá. Não, bota aí, pode botar, pode botar. É. Bota aí. Nossa, massa, massa. Isso aí, bicho. Pô, cara, é estúdio. Mas tem essa mítica, né? De trabalhar aqui dentro e tu se envolver com esse lance do equipamento, com a gravação. Né, cara? É muito bacana isso aí. Pro cara chegar aqui também é fácil, né? De boa. Rua Max 245. Na verdade o cara que chega aqui pela primeira vez aqui no estúdio não sabe o que é um estúdio, né? Ele chega aqui, ele olha e pensa, meu Deus, onde é que eu vim me enfiar? O cara deve gravar no quartinho dele com o computador, né? Contigo aqui não pensasse isso, não? Não, eu já tô acostumado com o esquema, né? Aí quando o cara vem, que vê o estúdio, ele vê, porra, bicho, eu não imaginava que tem isso dentro. Eu montei, Serginho, eu montei pra mim, eu montei cinco estúdios, cinco aquários eu fiz. E um deles era no apartamento do prédio. Eu aluguei um outro apartamento e transformei o apartamento num estúdio. Ali perto do Caetano. Antes do Caetano, bem na frente do shopping. O do Caetano era no prédio da Cibara, né? Da Cibara. E o meu era na frente do shopping em Atlântico. Sim. Certo? Caetano muito meu amigo, gente finíssima. E eu montei o estúdio num apartamento. Agora tu imagina, onde vai tocar heavy metal, cara. Aí o isolamento foi do Peru, né? Porque... Mas não... Mas também... Baixagã, Baixagã, Baixagã. Ô, Serginho, o Pedro já tá fazendo o sinal dois, faltam dois minutos. Faz amor, meu irmão. Tu quer deixar algum recado aí pra galera? Cara, pra mim é sempre um prazer poder estar trocando essa ideia contigo, como a gente já trocou lá no dia do Festival do Léo lá, né, cara? Sempre quando tu puder vir aqui fazer uma visita, tomar um café comigo, as portas estão abertas aí. O que a gente puder estar ajudando os músicos a produzir também. É uma honra e um prazer pra mim, assim, sabe? E aí, pessoal, por hoje nós ficamos por aqui. Um abração pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.